Livro de Mateus capítulo 26 versículo 36 ao 44 diz assim o 36 em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto vou ali orar irmão olha quanta coisa nós já vamos aprender de Deus nessa noite só com este versículo pode se assentar diz assim em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane primeira coisa Jesus não era uma pessoa que recebeu uma missão e ficou parado primeira coisa Jesus foi levantado para uma missão fazer a obra do pai fazer a obra de Deus e se você olhar em todo o contexto dos evangelhos e depois nos livros no livro de atos você vai fazer vai entender e no velho testamento também você vai entender que as pessoas que foram chamadas por Deus não foram pessoas que foram chamadas para ficar parado em um único lugar mas eles foram chamados para ser enviados eles tinham momento de comunhão com as pessoas nas sinagogas eles tinham momento de comunhão nas igrejas que os apóstolos levantavam mas tinha algo que estava dentro deles que ardiam que ao depois que eles se reuniam em determinado lugar eles precisavam ir caminhar e ir em busca de mais pessoas Jesus ele deu exemplo e coisas que Jesus me ensinou nessa passagem foi que Jesus não veio simplesmente para oferecer as pessoas a salvação mas eles ajudavam na necessidade que aqueles que necessitavam o buscavam então o que eu aprendo que quando eu tenho uma necessidade e busca o senhor o senhor vai dar um jeito de suprir essa necessidade e dois pontos muito interessante que Jesus sempre suprir as necessidades em suas andanças e nós como igreja precisamos nos atentar para isso primeiro ponto Jesus sempre andou e curou pessoas então a nossa preocupação tem que ser com a enfermidade com o que dói nos outros não ser indiferentes Deus tratou comigo nessa palavra nessa manhã na parte da tarde outra coisa que Jesus fazia quando tinha alguém com necessidade fome comida alimento ele multiplicava em grande quantidade quando ele estava numa festa ele fazia ali a transformação de água em vinho porque ele precisava levar as pessoas alegrias eu percebi que Jesus depois de tudo isso ele fazia todo esse trabalho e ia para um lugar chamado Getsêmani era o lugar de oração e Getsêmani tem um significado muito pesado muito dolorido porque Getsêmani quer dizer lugar da prensa lugar onde se prensava a azeitona para tirar dela o máximo pegava-se a azeitonas monte das oliveiras Getsêmani pegava ali as azeitonas colocava sobre uma pedra e depois que as azeitonas estavam sobre aquela pedra ele pegava uma outra pedra maior ainda e colocava em cima e colocava mais outra e aquelas azeitonas elas iam amassando amassando até que tirava todo o óleo dela Getsêmani, lugar da prensa, olha onde Jesus ia orar ele ia orar, orar no lugar onde tinha um significado de sofrimento, tinha um significado de dor porque é justamente isso, justamente essa foi a missão do Senhor, buscar e tirar a dor das pessoas tanto é que no céu não vai ter nada disso, não vai ter choro, só vai ter alegria porque esta é a proporção do Senhor e eu estou dizendo isso porque no mundo nós estamos tendo hoje aflições aflições causadas por várias e várias situações seja ela familiar, seja ela aquilo e em determinado momento nós como cristão, pequenos cristos estamos vivendo não no Getsêmani, mas o lugar que nós estamos tem sido lugar de pressão lugar que tem nos amassado, lugar que tem nos trazido, tem testado a nossa fé, tem testado o nosso relacionamento com Deus, parece que Deus está colocando e permitindo essas coisas para saber até onde vai a nossa fé, a nossa confiança e a nossa dependência nele no mundo tereis aflições e nós estamos vendo isso e isso não tem sido para o mundo e eu vejo assim irmãos e outro dia eu até questionei Deus e Deus ministrou a palavra de conforto no meu coração eu vejo as pessoas que não não tem comunhão com Deus Neia, eles estão batendo aqui atrás você não dá uma olhadinha para mim por favor o pessoal está aqui no fundo eles estão batendo na parede aqui né, trazem ele para cá se eles estão batendo lá, vem bater palma aqui é para trazer para cá eu vi os vizinhos, as pessoas que não tem Deus no seu coração eles parecem que são mais felizes do que a gente evidentemente que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos alegrar com a alegria do mundo mas nós como ser humano não deixamos de olhar para aquilo que nos cerca em dado momento eu tive esse sentimento as pessoas colocam uma música, cantam, dançam, ficam tudo felizes lá e nós? dizendo não para um monte de coisa e Deus ministrou no meu coração porque aquilo que nós vamos receber é incomparável vai valer e aí Deus ministrou no meu coração uma viagem sabe, uma caminhada a pé para ir a algum lugar e quando você chega nesse lugar sabe, depois de andar muitos dias de caminhar muitos dias depois de sofrer muito tempo quando chega naquele lugar você até esquece da caminhada que teve porque o lugar que chegou proporcionou um alívio uma alegria uma paz, uma vitória que a caminhada, a dureza de tudo aquilo que se passou valeu a pena isso Deus ministrou no meu coração mas eu não posso olhar e dizer que tudo está normal não está existe dentro de nós conflitos que precisa ser verificado na Bíblia as vantagens, os motivos e o que nós vamos galgar que adianta eu ser feliz, ganhar o mundo inteiro e de repente me deparar com o fogo, o inferno aí Deus começou a tratar comigo Jesus então orava no Getsemane Ele ia falar com Deus no Getsemane e é no momento de dor um momento assim que parece que Deus nos ouve porque a única voz que nós procuramos ouvir no momento que estamos sob pressão é a voz de Deus a gente grita a gente chora a gente fala Deus fala comigo é nessa hora que Deus nos ouve porque toda a esperança toda a dependência que estava sendo colocada sobre outras pessoas não está mais mas agora está em Deus e Ele disse aos seus discípulos quer dizer aos seus alunos aqueles que estavam aprendendo Jesus Ele foi uma pessoa natural Ele transmitia às pessoas o que Ele estava sentindo Ele chorava quando Ele viu Lázaro morto Ele chorou quando Ele viu Jerusalém destruído do jeito que estava Ele chorou mas aí você faz a pergunta mas Ele não era Deus Ele não era Senhor porque Ele estava vivendo porque Ele estava demonstrando para mim e para você a natureza humana precisamos chorar precisamos viver o dia a dia a cada dia tem o seu mal e Jesus por duas vezes na Bíblia chorou por uma vez soou sangue foi condenado injustamente no sentido de condenação de ser morto não ao inferno mas de ser morto e estava ali os discípulos olhando e aí nós Deus ministrou no meu coração que a gente precisa mostrar para as pessoas que nós somos seres mas seres que não desistem que continuam lutando porque é essa perseverança que Deus enxerga em nós é bater na porta outra vez é bater de novo por isso que a palavra de Deus diz que aquele que bate a porta se abre aquele que busca encontra porque precisamos ser persistente e Ele disse aos discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar irmãos quando eu não é a primeira vez que eu leio isso mas quando eu vi o próprio Jesus Deus indo ter que orar e muitas vezes eu e você nos deixamos orar para depois qual é o horário que nós oramos? qual é o momento que nós oramos? Deus está falando através de Jesus que Ele orava Ele falava com Deus quando Ele foi trazer Lázaro para fora da sepultura Ele falou Deus eu oro não porque o Senhor não me ouve mas para que a pessoa entenda que eu estou orando Jesus deu a demonstração que nós precisamos orar olha o que Deus está ministrando para que outras pessoas vejam a gente orando irmãos eu estive no hospital ontem e ali na Beneficência Portuguesa e eu estava num lugar lá e tinha bastante gente e aí eu ia fazer uma oração e não tinha como fazer uma oração sem levantar a voz aí o que eu fiz? eu falei assim pessoal se eu não licenciei um pouquinho eu vou fazer uma oração espero que você não se incomode e comecei a orar a hora que eu olhei para trás tinha mais três pessoas duas pessoas assim com a mão estendida intercedendo junto comigo e pessoas que estavam lá então não tem outro dia eu fui naquelas enfermarias do do pronto socorro lá na cidade e eu fui visitar uma pessoa e comecei a conversar eu falei pessoal eu vou fazer uma oração aqui virou um culto virou um culto irmãos ao tempo atrás eu fui visitar uma pessoa no hospital estadual aí chegou lá eu orei pela pessoa que estava ali do lado falou você não faz uma oração por mim também aí eu fui orar as pessoas estão carentes de Deus e nós precisamos orar de uma forma que isso estimule as outras pessoas a orarem é o que Deus ministrou e o que Deus ministrou na minha vida foi isso que eu falo eu faço oração de voz alta lá fora mas na minha casa eu não estou orando em voz alta eu usava eu ouvia pregações eu ouvia a leitura da Bíblia porque eu faço leitura dinâmica e né a minha leitura é duas vezes você pega uma leitura normal de uma Bíblia ou lê em lendo eu multiplico por dois quer dizer meia hora de leitura minha é uma hora normal eu estou meio anormal com essas coisas mas eu ponho lá em velocidade dois para ouvir a Bíblia e ler junto eu ouvia no ouvido eu colocava fundo de ouvido eu não coloco mais eu deixo alto porque ontem ou domingo Deus ministrou no meu coração que eu tenho que ler a Bíblia alta em casa porque isso também traz libertação porque o inimigo não tolera não aceita a palavra de Deus orar Jesus foi orar no versículo 37 ele levou consigo três pessoas Pedro, Tiago e João outra coisa que eu aprendo não orar sozinho ah olha eu vou orar aqui vamos orar junto a pessoa não está aqui mas você manda uma mensagem para ela vou estar orando agora ora comigo orar junto comunhão concordância na oração ele levou a Pedro os dois filhos de Zebedeu quer dizer Tiago e João e começou ele a entristecer-se e angustiar-se aí eu pergunto para você Deus Jesus estava nessa situação o que ele está falando olha vocês também vão angustiar vocês também vão ficar triste mas isso não é derrota é algo sendo trabalhado porque da mesma forma que eu venci vocês vão vencer também Jesus mostrando o ser humano que ele era 100% homem 100% Deus ele viveu como homem comeu foi ao banheiro tomou banho todo aquilo que eu faço ele também fez mas tem coisas que estava sobre ele que não está na totalidade sobre nós porque ele como Deus conseguia olhar e ver os pensamentos da pessoa e ele ali então entristeceu angustiou e o versículo 38 então lhe disse a minha alma quer dizer como ser humano como ser vivente a minha alma está profundamente triste até a morte qual era o sentimento dessa tristeza? tristeza de morte uma depressão algo que não tinha mais saída ele estava num beco que estava diante dele era a morte ele sabia que isso ia acontecer com ele mas ele sabia que aquilo que ia acontecer com ele não ia pará-lo ele ia para uma vida eterna e aquilo que está acontecendo aquilo que pode acontecer com você não vai te parar porque o lugar que você vai é vida eterna não vai parar a tristeza a alma triste profundamente sentimento de morte não vai te parar mas ele como Jesus como Deus olhou para os discípulos Pedro, Tiago e João e falou para eles vigia comigo ora comigo participa desse momento comigo porque na hora que multiplicava pão e peixe que eles tinham que comer estava lá na hora que Pedro andou por sobre a água estava lá na hora que Pedro pegou um peixe e tinha lá o preço para pagar o tributo estava lá quando acalmou a tempestade estava lá então diante das coisas boas nós estamos presentes mas devemos também nos preparar para enfrentar as coisas que não são agradáveis que nos entristece que às vezes faz com que a nossa boca diga coisa que nós nos arrependemos depois mas precisamos continuar ele se entristeceu se angustiou porque nesse momento de tristeza e angústia ele estava separado de Deus ele já estava com o meu pecado o seu pecado essa separação já era algo de preço que ele estava pagando por alguém e não sei se isso já aconteceu quando eu estava estudando meditando lendo orando por esta palavra nós quando oramos por alguém às vezes nós nos sentimos angustiado pesado com dor nas costas sentimos um monte de coisa o que é isso? é algo semelhante daquilo que Jesus sentiu porque naquele momento ele estava intercedendo colocando a sua vida o seu corpo o sacrifício para morrer no nosso lugar então estava sobre eles todo o nosso mal todo o nosso sofrimento nós sentimos assim quando oramos por alguém e tem pessoas que quando você ora por ela como já aconteceu de testemunho aqui na igreja você ora por alguém que está distante e você vê o bicho correr no quintal assombrar os cachorros por quê? porque você está numa batalha o inimigo está tentando fazer qualquer barulho qualquer coisa para tirar você da oração é uma ameaça é uma colocação do inimigo para que você pare de orar e muitos às vezes quando encara esse problema não vou orar mais não olha não estou aguentando estou cansado estou quebrado porque orei por aquelas pessoas então não vou orar mais mas é aí que você tem que orar porque a vitória dela também é galardão seu devemos lutar em Hebreus 5 7 diz algo muito legal aqui Ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido como forte clamor e lágrimas orações e súplicas tudo isso Ele fez por mim e por você uma entrega Ele se colocou no nosso lugar o versículo de número 39 adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto irmão quando prostou sobre o seu rosto Ele foi com a sua rosto no pó com a sua cara no pó e aí Ele lembrou do que por quem que Ele estava intercedendo por alguém que teve a origem no pó alguém que Deus pegou como barro e transformou isso em pessoa em gente com fôlego de vida um sopro nós somos isso e quando Ele colocou o seu rosto ali a sua intercessão a sua oração a sua busca era por cada um que tinha sido feito do barro eu e você adiantou-se um pouco prostrou-se com o seu rosto orando dizendo pai se possível passa de mim este cálice irmãos olha o tamanho do sofrimento é como se nos dias de hoje você dissesse para alguém e falasse assim olha me mata logo acaba comigo logo passa por cima logo dá uma facada em mim logo dá um tiro em mim logo acaba comigo logo o desespero que estava sobre Jesus nós temos momentos de desespero nós temos momentos que as vezes falamos eu vou sumir eu já digo volta logo Jesus Jesus tem que voltar logo porque as coisas estão se estreitando está havendo separação do joio e do trigo aqui na terra a palavra de Deus diz que o joio vai ser separado antes para não queimar o trigo junto o Senhor vai arrancar as vezes quando alguém está do nosso lado e esse alguém é arrancado pode doer em nós o sofrimento de perda todavia não seja como eu quero e sim como tu queres aqui fala sobre submissão olha Deus eu estou sofrendo olha Pai o que eu gostaria é que isso tudo passasse mas eu sei que o Senhor está no controle então faz a tua vontade faz o teu querer e não o meu o versículo 40 e voltando para os discípulos que ele tinha pedido para orar vigiar com ele achou eles dormindo e quantas vezes as vezes não não conta com alguém e quando você vai atrás de alguém ela pergunta o que você pediu mesmo o que você queria você pode refrescar a minha memória e você naquela angústia a pessoa quando você desabafou quando você falou com ela para orar por você para interceder por você ela nem ouviu o que você disse e disse a Pedro então nem uma hora pudesse se vós vigiar comigo em um momento de angústia o versículo 41 vigiar e orar para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca irmãos tem uma coisa que é fantástico muito interessante que aconteceu aqui vigiar e orar irmão não adiante eu virar a noite e dias orando e intercedendo ou fazendo oração sendo que se eu não vigiar eu coloco tudo a perder eu acredito que todos nós aqui somos pessoas de oração somos pessoas que oram falam com Deus tem comunhão com Deus mas às vezes tem uma coisa que está faltando caminhar junto não tem vigiado Deus falou isso comigo quantas horas você ora eu oro duas horas quanto tempo você lê a palavra eu leio a palavra uma hora por dia eu evangelizo eu prego a palavra eu ajudo os necessitados mas você tem vigiado ai não foi tudo perdido é a mesma coisa de você recolher os seus cachorros para dentro de casa e deixar o portão aberto você recolheu os cachorros você colocou ele para dentro ele tem água tem comida mas se esquece que o portão está aberto o que você acha que vai acontecer ele vai fugir para a rua é a mesma coisa de recolher todas as ovelhas no aprisco na mangueira no curral ali por segurança para que o leão o urso o bandido não venha roubar mas aí você põe tudo para dentro tudo certinho mas não fecha a porteira eu sou uma pessoa que me cuido eu oro e tudo mais mas a minha boca é uma boca que tem vazado eu tenho falado demais a minha língua e aí põe tudo a perder a oração vai tudo embora as ovelhas vão tudo embora a conquista vai tudo embora porque a porteira ficou aberta ora muito mas fala demais fala mais do que ora orar e vigiar é falar com Deus e fechar a boca é falar com Deus e orar e vigiar não adianta eu orar não adianta eu jejuar ficar dias e dias se eu não vigiar vai por a perder a carne é fraca o espírito está pronto quando você ora você alimenta o espírito mas quando abre a boca o espírito vai embora porque a palavra que é eliminada joga junto o versículo 42 tornando a retirar-se Jesus foi orar novamente dizendo meu pai se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba faça-me a tua vontade submissão e aí ele voltou e pela segunda vez achou aqueles que ele foi lá e pediu ajuda estava dormindo de certa maneira ai aqueles estavam dormindo não vigiou não tem luta que Jesus essa luta Jesus tem que passar sozinho tem luta que eu e você temos que enfrentar sozinho porque quem venceu na cruz foi Jesus Jesus venceu sozinho então tem luta que eu e você por mais que esteja rodeado de uma multidão quem vai vencer essa luta é eu é você é sozinho porque a glória vai ser do pai porque se alguém vigiar se alguém me ajudasse alguém ia falar você venceu porque eu te ajudei Jesus venceu sozinho a glória é do pai e quando você está sozinho e você vencer a glória também vai ser do pai às vezes nós esquecemos disso ele voltou pela segunda vez e encontrou eles dormindo porque os seus olhos estavam pesados o versículo 44 deixando-os novamente foi orar pela terceira vez e voltou e repetiu as mesmas palavras estava dormindo Deus ministrou no meu coração e ministrou para mim em primeiro lugar que tem coisas que eu posso contar para todo mundo mas ninguém vai me ajudar na luta porque a luta é minha aí eu estou sozinho Jesus se sentiu dessa forma ele como ser humano ele foi atrás de pessoas para ajudar e ele foi atrás daquele que ele estava ensinando eu fico imaginando aqui Jesus de certa maneira ele se expôs os discípulos que estavam ali e viram o mestre aquele que dava o exemplo ele aquele que todo o tempo ajudou todo mundo agora pedindo ajuda é que não é todo o tempo que nós somos forte evidentemente que a palavra de Deus nos diz que o Senhor é que nos fortalece mas nós não somos fortes todo o tempo nós temos lutas que às vezes como Jesus vamos chorar vamos colocar a cara no pó vamos suar vamos suar sangue sozinho rodeado de doze discípulos que ele ensinava que estava com ele a mesa para comer mas naquele momento de sofrimento ele estava sozinho nós aprendemos aqui que muitas vezes para comer nós estamos rodeados de gente mas para Jesus às vezes para orar nós estamos sozinho para vencer os obstáculos muitas vezes é sozinho eu vejo Jesus eu olhei para a palavra de Deus e procurei eu não vi Jesus carregando ninguém nas costas pelo contrário ele passava e ensinava a palavra e ia embora uma coisa que eu perguntei para Deus Jesus sabia que Judas ia morrer enforcado Jesus sabia e ele disse aquele que vai me trair está botando a mão comigo no prato talvez estivesse os dois molhando ali o pão no azeite ele falou ó taca a mão comigo no prato é isso aqui ó Jesus sabia por que que Jesus deixou ele morrer então Jesus é aquele que ensina mas a decisão é das pessoas você vem no culto ouve a palavra de Deus não é a palavra do pastor é a palavra que está aqui mas se você pegar toda essa palavra e ir lá fizer tudo errado não adianta é a mesma coisa de você fazer aula para tirar carro a pessoa te ensina com detalhe a hora que chegar nesse ponto você discerça para cá e desce para lá aí você aprendeu certinho com o instrutor mas chega no dia você quer fazer do seu jeito aí não vai dar certo vai ser reprovado com Deus não dá para fazer do nosso jeito tem que ser do jeito dele Deus instrui milimetricamente porque ele está nos instruindo de uma forma que quando ele olhar para nós ele vai visualizar esse é bendito do meu pai ele instrui ele não salvou Judas porque Judas escolheu os valores da terra foi lá e trocou por dinheiro ele é um homem que se corrompeu ele trocou Jesus por uma outra coisa de valor Pedro também se achava o cara não se o senhor morreu vou com o senhor aí chegou na hora que foi preso ele ó ficou escondidinho negou três vezes não pode deixar comigo nós estamos juntos na hora do vamos ver até para orar Jesus não conseguia a companhia eu quero concluir com você Jesus nos ensina que para livrar da tentação preste atenção tentação é diferente de provação provação é aquilo que você não quer que acontece mas acontece é que você está tomando um banho num dia de frio aquele chuveiro quentinho e a provação é que o chuveiro queima isso é provação tentação é que você está de regime a pessoa coloca aquele pudim em cauda na sua frente e fala assim fiz para você isso é tentação você não não quer mas quer isso é tentação e Jesus diz que para nós nos livrarmos daquilo que a carne quer eu preciso estar em oração e preciso vigiar porque não adianta só vigiar também não ter Deus porque não tem salvação eu tenho que ter comunhão com Deus mas também eu tenho que vigiar eu tenho que tomar conta porque senão eu ponho a perder outra coisa outro ensino é estar recebendo intercessão um orar pelo outro oraram pelo outro irmão tem momento da nossa vida que nós não temos nem força para orar você pega o telefone manda uma mensagem ora por mim estou precisando de oração o que é Deus sabe ora por mim Deus sabe fala o Deus ela pediu uma oração lá o Senhor sabe o que é então vai lá e aí Deus pode até te revelar mas estarmos em comunhão em oração Pedro Tiago e João Jesus os chamou para estar orando juntos eles não oraram Deus tinha propósito nisso mas aqui Deus nos ensina que é bom estarmos juntos estar andando sempre de dois em dois e o último Jesus entregou a morte a cruz não foi obrigado foi voluntariamente ele foi para um sacrifício ele encarou o problema de frente porque ele tinha certeza que ele ia viver depois quando nós vemos um problema nós temos que encarar o problema porque quem está em nós que é o Espírito Santo vai nos fazer viver depois nós teremos vida eterna e às vezes não queremos enfrentar o problema achando que aquele problema nos vai parar a nossa vida o problema precisa ser enfrentado enfrentado com luta enfrentado com batalha porque a própria palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições mas tenha bom ânimo conheceis e prosseguarem em conhecer é de fé em fé você vai cair mil ao teu lado dez mil ao teu direito o problema você vai estar no meio do problema mesmo que ande pelo vale da sombra da morte a morte está ali te rondando mas Deus fala eu sou contigo não temas então nós precisamos olhar pro problema e falar se eu vou vencer e Deus nos compara com a águia a águia quando vem uma tempestade ao contrário do pardal que voa se esconde a águia voa contra a tempestade e vence ela às vezes nós somos derrotados porque nós esquecemos que o Senhor nos chamou de águia nós viramos pardal e nós precisamos entrar no problema e falar assim esse problema eu vou vencer pode ser não ser hoje mas que eu vou vencer eu vou as coisas vão mudar não importa o que acontece é persistência vence o problema quem não vence o problema é vencido por ele e quantos problemas nós temos colocado ah eu não vou tentar mais isso não não vou tentar mais isso não não vou fazer mais isso não quantos de nós não pegou o problema e colocou ali ele só foi crescendo eu tinha só aquele para resolver amanheceu o dia eu tenho mais um agora para resolver porque a palavra de Deus diz basta a cada dia o seu mal quer dizer todo dia eu tenho o mal para vencer e quando eu não venço o mal de hoje ele vai somar com o mal de amanhã eu tenho um problema para resolver hoje se eu não resolver ele hoje eu vou ter que resolver ele amanhã junto com o de amanhã vai ser maior devemos enfrentar lutar ai pastor eu tenho medo Jesus suou sangue por quê? Jesus estava aqui pedindo ajuda intercessão e oração vigiado por quê? a oração impediu Jesus de morrer a oração impediu Jesus de sofrer não mas hoje ele está no lugar de vitória talvez você não vença a luta mas creia encare ela de frente porque se você for derrotado por ela estará com o Senhor na glória porque você não desistiu os apóstolos todos eles com exceção a João da ira de Pátimos que morreu em Éfeso por idade o restante todo morreram de uma forma porque enfrentaram o problema não era para falar de Jesus eles falavam de Jesus não era para evangelizar eles já falavam quer matar mata eles falaram de Deus oravam pelas pessoas as pessoas eram curadas por eles mas como que essa pessoa morreu porque ele morreu em um bom combate pela obra do Senhor não desistiu continuou fazendo a obra e as vezes por que eu estou falando isso Deus ministra agora no meu coração porque as vezes nós deixamos de fazer a obra porque temos um problema e o Senhor nessa noite não quer que você deixe de fazer a obra por causa de problema nenhum nem que esse problema como aconteceu com os apóstolos te leve a morte encara de frente e vença porque eu e você somos mais do que vencedor em Cristo Jesus e tem uma casa sendo preparada para mim e para você lá na glória amém Amém